Pessoal tudo bem? Queria mostrar pra vocês o resultado da florada aqui de Piuí Tudo necrosado, lavoura vindo de poda, não sobrou nada A lavoura foi colhida ano passado e podada Esse ano esperando uma carga de 70 sacos por hectare Abortou tudo Situação lamentável O produtor passa por um ano de seca, de geada Chuva de pedra E agora infelizmente Um abortamento altíssimo Um resquício aí da seca extrema que teve E aí E aí E aí E aí E aí